Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia-a-dia. Meu nome é Alexandre Pitoli, com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões. Na edição desta segunda-feira, você vai ficar sabendo Como o Reino Unido enviou de volta ao Caribe imigrantes com distúrbios mentais. Este é o destaque da edição desta segunda-feira do Análise de Notícias Internacionais, que só está começando. Antes de seguirmos com o destaque, nós pedimos para você interagir conosco. Se você puder, através do canal Daniel Toledo, via chat, via joinha, seu like e também a sua inscrição, você interage. E, aliás, uma dica importante para você, o canal Daniel Toledo traz diariamente muita informação. Compartilhe a live, deixe a sua inscrição no canal, seu joinha também e a hora de ficar bem informado. No início desta semana, eu quero te contar, aliás, mais uma daquelas oportunidades que nós vamos conquistando ao longo da jornada de reescrever capítulos da história. E eu te conto o motivo. A BBC descobriu que centenas de pessoas com doenças crônicas e transtornos mentais da geração Windrush, que chegaram ao Reino Unido entre 1948 e 1971, foram enviadas de volta para o Caribe em uma ação descrita como uma injustiça histórica. Documentos antes classificados como confidenciais revelaram que ao menos 411 pessoas foram enviadas de volta entre os anos 1950 e o início dos anos 1970, em um programa que deveria ter sido voluntário. O governo britânico afirma que está comprometido com a reparação das injustiças. Segundo um porta-voz, abre aspas, reconhecemos o ativismo das famílias que buscam a reparação da injustiça histórica enfrentada pelos seus entes queridos e permanecemos totalmente comprometidos com a correção dos erros enfrentados pelas pessoas da geração Windrush. Fecha aspas. Os fatos revelados pela BBC referem-se ao escândalo de Windrush que causou a deportação indevida de centenas de cidadãos do Commonwealth, a comunidade britânica de nações. Muitos deles vieram da região do Caribe e as revelações desencadearam pedidos de investigação sobre a política de repatriação. Quando a gente fala de passar a história limpo, o que a BBC faz ao revelar esta situação é que, de fato, ao longo da história, quem colonizou, independentemente da época, estamos falando ali de 1948 a 1971, mas quem colonizou tem, sem dúvida alguma, um peso muito importante e relevante na vida e nas consequências da sua colonização sobre o colonizado. Pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, mas decisões tomadas por aqueles que colonizaram certamente refletem-se essas decisões até os dias de hoje. Quando a BBC traz essa matéria, essa denúncia, provoca a reação do governo britânico, que diz que está disposto a reparar esta injustiça histórica, eu me pergunto, será que só tem essa? Será que ao longo da história da colonização destes, países que enfraqueceram, em especial financeiramente, países colonizados, países explorados, países que dependiam da coroa britânica para sobreviver, será que tudo o que foi feito ao longo da história não merece, em algum momento, uma reparação, pelo menos nos livros? Não há uma reparação financeira, não, não estou tratando disso não, mas pelo menos nos livros? Por exemplo, o que acontece hoje, no momento pós-Covid, e que será contado ao longo das próximas gerações, será que ali será relatado, de fato, o que ocorreu? O que tentaram fazer para salvar vidas? Tantos que foram pressionados, oprimidos, excluídos, cancelados, diante das decisões que tomaram e que poderiam salvar vidas? Vidas perdidas, que poderiam ter sido salvas? Será que em algum momento a gente vai encontrar, naqueles que escrevem a história, a disposição de corrigir injustiças históricas? É a pergunta que a gente deixa para você. E esse é o Análise de Notícias Internacionais. E ao longo dos próximos dias, tem temas importantes aqui para você. Líder do Grupo Wagner diz, recuamos para evitar derramar sangue russo. E ainda também, vamos tratar ao longo das próximas edições, Polícia Federal do Brasil realiza a operação contra a fraude, em vistos para os Estados Unidos. Este é o Análise de Notícias Internacionais, com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Amanhã tem mais. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá. Tchau. Tchau.